Gente, tudo bem com vocês? Um videozinho um pouquinho diferente hoje aqui no canal. Hoje nós vamos falar do alecrim, mas por quê? O que esse alecrim tá fazendo aqui na nuca, né gente? Então, deixa eu explicar pra vocês. Primeiro eu vou contar pra vocês dos benefícios do alecrim. Vocês sabem aí que ele tem bastante propriedades, né? Ele contém propriedades digestivas, diuréticas, antidepressiva. O alecrim serve para auxiliar na digestão dos alimentos e também no tratamento de dor de cabeça, depressão e ansiedade. Sim, o alecrim também melhora o sistema nervoso. O alecrim melhora o sistema nervoso e traz como benefício melhorar a memória, a concentração e o raciocínio e ajuda a prevenir e tratar problemas como depressão e ansiedade. Essa erva ajuda, inclusive, a reduzir a perda de memória que ocorre naturalmente em idosos, podendo ser usada também na forma aí de aromoterapia para este fim. Embora tenha vários benefícios para o sistema nervoso, o alecrim também, ele é indicado para melhorar a digestão. Olha que maravilha! O alecrim melhora a digestão e tem propriedades que reduz a produção de gases e que alivia problemas como azia, diarreia e até constipação. Ele atua também como antioxidante. Sim, porque contém vários ácidos que melhoram o sistema imunológico e previne infecção e também melhora a saúde da pele. Que maravilha! Alivia o estresse e a ansiedade. O alecrim é usado para reduzir o estresse e a ansiedade e ele ajuda a reduzir a pressão arterial e a controlar os batimentos cardíacos, ajudando a trazer uma sensação de tranquilidade. Alivia também dores de artrite. O alecrim possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, ajudando a aliviar dores de problemas como artrite, dor de cabeça, gota, dor de dente, problemas na pele, enfim, são diversos os benefícios. Agora eu vou explicar para vocês por que esse alecrim está assim, ó, na nuca. Utilizando o alecrim dessa forma, você vai adquirir vários benefícios. Coloque o alecrim uma vez por dia na nuca, dessa forma. Repouso e fique aí deitadinho, feche os olhos e sabe quais são os benefícios que você vai ter fazendo esse? Sim, para você que sofre de enxaqueca e dor de cabeça, é uma maravilha, gente. Não tem coisa melhor que isso. Além de aliviar a enxaqueca, além de controlar, de melhorar, de passar, né? A dor de cabeça, ele vai aliviar o estresse e também a ansiedade e melhora também o sistema nervoso. Sim, gente? Como assim, né? Como assim? Como que melhora o sistema nervoso? Sabe esse cheirinho que vai saindo? Vocês percebem que o alecrim está bem pertinho, assim, do nariz? Então, esse cheirinho, tudo com esse cheirinho que vai saindo, vai entrando aí e ele vai fazendo e levando todos esses benefícios. Já conhecia essa dica? Se você não conhecia, olha que interessante. Começando.